Nós estamos aqui na rua Abraão Calil, do bairro Amorim, que aí chamou a nossa equipe de reportagem, que foi a Michelle Aparecida dos Santos. Esse aqui é o cartão do Bolsa Família, e é justamente esse o motivo que a nossa equipe foi chamada aqui no local. Segundo a dona Michelle, que tem três filhos, há exatamente três meses parou de receber o benefício. A família vem passando por muitas dificuldades. Quando ela liga para saber informação, sempre informação trocada. E hoje, inclusive, ela foi até a lotérica, né? E passou nada de dinheiro? Nada. Sempre fala a mesma coisa, que o benefício está bloqueado. Eu liguei lá na assistência social, a moça virou para mim e falou assim, que eu tenho que ter paciência, porque tem muito cadastro, a internet é lenta, e eu tenho que ter paciência. Só que como que a gente tem paciência? Eu tenho três filhos, gente. Como que eu vou ter paciência? Eu preciso do benefício. Eu sou tão enjoada com o benefício, que eu não deixo passar a pesagem, eu não deixo passar recadastramento, tanta gente que não precisa estar recebendo, porque justo o meu vai ser bloqueado. Aí ela falou para mim que já foi lançado, só que eu tenho que esperar a resposta do governo para eu poder receber, só que já tem três meses que o meu Bolsa Família está bloqueado. Estão todos matriculados na escola? Todos matriculados na escola, meu menino fica na creche, eu sou diarista, eu faço faxina. Então eu dependo do Bolsa Família, porque eu compro um tênis, eu compro um material escolar de se precisar. Então eu dependo do Bolsa Família para comprar as coisas para os meus filhos.